Oi minhas capivaras, tudo bem? Hoje eu tô aqui na farmácia do Hour, aonde eu compro a maioria das minhas maquiagens. Gente, essa farmácia é maravilhosa e eu tenho que mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu acho aqui. Minhas capivaras estão aqui nessa farmácia do Hour, bem maravilhosa, então vamos entrar aqui, gente. Aqui é o paraíso, o melhor lugar. Olha, gente, o tanto de make. Olha isso aqui, tudo na promoção, tudo baratinho, tudo maravilhoso. Tudo isso aqui, ó. Aquela prateleira toda, daí todos esses vestos, ó. Daí tem mais um milhão de coisas aqui. Ai, cílios postiços. Ai, gente, adoro cílios postiços. Ó, maravilhoso. Daí aqui, batons maravilhosos. Tracta, Vult. Os produtos que eu usei hoje, ó, Vult, gente. Parece... Ah, gente, olha essa promoção. R$29,00. Esse rímel da Vult. Ó, tudo isso, tudo isso, tudo isso. E agora eu vou mostrar pra vocês a make que o meu amigo fez em mim agora. É... O maquiador da Vult. Tá, gente? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like e compartilhar com todos os seus amigos. E hoje, mesmo, eu trouxe um convidado maravilhoso e bendito pra vocês conhecerem. Faz de mim. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelino, eu sou maquiador da Vult. Eu trabalho aqui todas as quinta-feiras, né, dando dicas de maquiagem, fazendo maquiagem. E também falando um pouco aí das tendências que estão rolando aí nos dias, dias de maquiagem, né? E hoje o Marcelino vai fazer uma make bem basiquinha em mim, com os produtos da Vult. Isso. Ó, lacradora, hein? Por favor. Com certeza, né? Barbezinha, né? Eu só preciso de ter que me desculpe, né? Mais do que você sabe, mais do que você sabe. Você deve saber que, baby, você é o melhor. Mais do que você sabe, mais do que você sabe. Por favor. Eu vou falar de você. Eu better speak up se eu tenho algo que dizer. Porque não é o Прinco, não é o fim. Você tinha razão, você tinha a few. Mas você sabe que eu iria qualquer coisa para você. Porque não é o fim. Até ela. Tchau 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 . . . . . Azul Olha também Babado Olha essa iluminação Adorei gente Quero comprar Esses produtos que ele me mostrou Ai gente estou muito vlogueira Presta atenção Ó, a cara é riquinha. Beijo, minhas capivaras. Até o próximo vídeo. Tchau.